Leva eu, leva eu pra vadia, toca aê, o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca aê, o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca aê, o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca o birimbau com dende, uma sinfonia boa, não pode nos separar, birimbau é o birimbau, e me guia pra todo lugar, leva eu, leva eu pra vadia, B cellula, birimbau com dende, leva eu pra vadia, o birimbau com dende, leva eu pra vadia, toca o birimbau com dende, leva eu pra vadia, birimbau me leve e tocha, pera danças pelo mundo, ensinando e aprendendo, respeito acima de tudo. Levarei, levarei pra vaga Pra caer, o que lhe vai poder ver Levarei pra vaga Levarei pra vaga Vá, já me deu um compasso As coisas boas, eu guardei as ruas de espaço Assim é na minha capungueira Assim eu faço meu ditado Levarei, levarei pra vaga 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 Uma roda com energia Não pode se desfazer Vai quebrar toda harmonia Uma roda com energia A tempestade que na noite traz zoeira A vida é uma caixa de surpresa Eu dei a bola por cima No jogo da capoeira Minha vida não foi fácil Nada foi de brincadeira É jogando capoeira Leva ele, leva ele pra atingar Pra caer por이고 No jogo da capoeira Find a via Leva ele pra atingar Pra poder imparar ele Leveria para paginar Pra poder imparar ele Uma geladeira Não丈 orphamente se caber Leveria para tomar Leveria para proteger Lembaria para paginar Leveria para paginar Pra poder imparar ele Quem Iowa Production Pra poder imparar ele Leva-lhe uma magia Quando eu te falarei Uma sintonia boa Não pode nos separar O irmão é quem me leva Que me guia pra todo lugar Leva-lhe Leva-lhe uma magia Quando eu te falarei O irmão pode ter Leva-lhe uma magia Quando eu te falarei Leva-lhe uma magia Quando eu te falarei Leva-lhe uma magia Quando eu te falarei Leva-lhe uma magia 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 Obrigado.